As atrizes prometeram e cumpriram para protestar contra os abusos sexuais em Hollywood que foram revelados no final do ano passado. Elas foram ao Globo de Ouro vestindo preto. Até mesmo os homens demonstraram apoio à causa e vestiram cores escuras e usaram adesivos com a inscrição Time's Up, o nome do movimento criado por atrizes de Hollywood para combater a agressão sexual. É histórico. Estamos vestindo preto em solidariedade com as vítimas e pessoas valentes que denunciaram os abusos sexuais, disse Edgar Ramirez, um dos apresentadores da premiação. O diretor mexicano Guilhermo Del Toro, que levou o Globo de Ouro pelo filme A Forma d'Água, disse que é importante a mensagem que está sendo passada em uma premiação tão importante. A iniciativa foi promovida pelo fundo, criado por mais de 300 atrizes, roteiristas, diretoras, agentes e outras executivas da indústria do entretenimento, que já arrecadou milhões para proporcionar apoio legal a mulheres e homens que foram sexualmente assediados, agredidos ou abusados em seu local de trabalho. Além disso, oito atrizes escolheram ter mulheres ativistas como acompanhantes no tapete vermelho. O movimento surgiu depois das denúncias que continuam a atingir alguns dos homens mais poderosos de Hollywood. A entrega do Globo de Ouro foi a primeira cerimônia da indústria cinematográfica de Hollywood, depois que dezenas de mulheres começaram em outubro a relatar diversas acusações de assédio sexual contra o ex-produtor americano Harvey Weinstein.